Vídeo novo se iniciando, tô goro na área, tô aqui em São Paulo, trânsito infernal, hoje é sexta-feira, véspera aí de um grande feriado grande, né? Grande feriado grande é foda, né? Mas é o Natal, ano novo, hoje é dia 20, né? Então amanhã, 21, 22, a galera já vai estar viajando, então provavelmente é isso também. Mas tô indo treinar sabe com quem, mano? Filho do Bolsonaro, o nosso querido presidente. Renan Bolsonaro tá treinando, mandei uns kits pra ele de pré-treino, mandei as bruxarias pra ele, vou até falar se ele recebeu lá tudo certinho. Marquei um treino com ele, não sei o que ele vai treinar, vou treinar o que ele vai treinar. Fico muito feliz de conseguir levar a musculação pra... Mano, filho do Bolsonaro, velho, olha que foda. Da onde a musculação chega. E essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, mano. Levar a nossa musculação, o esporte que eu amo, o esporte que eu valorizo, o esporte que me trouxe tudo que eu tenho hoje, né? Então fico muito grato de poder levar a musculação pra mais e mais pessoas. E tamo indo. Tamo indo de Camaro, conversível, pega o teto. Chama! Tá calor pra caramba aqui em São Paulo, sexta-feira. Tô me programando pra ir amanhã, pra Scarpa, né? Pra Capitólio, né? Então vamos ficar na casa aí de um rapaziada que liberou pra nós. Só que o cara não tá me correspondendo no ats mais, mano. Talvez morreu a casa, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser esse final de ano nosso aí. Fideliza, tem Toguro postando três vídeos? Tem like? Tem Toguro treinando com o filho do Bolsonaro? Tem like? Renato, chegando, pai. A gente tá tomando a bruxaria com nós aí, pai. A gente tá começando o de hoje, hein? Mas e aí, pai? Tava com o Gordox lá só, comendo besteira. Rapaziada, você que não acompanha o Gordox é um streamer, que ele também é louco. Tu que que ele é, mano? Ele faz tudo lá no game, mano? Ele faz tudo. Ele é tudo. Ele é tudo, né? Vou deixar o Instagram do Gordox aí pra você não acompanhar o Gordox. Você tá levando o menino pro mau caminho aí, mano? Eu tive que comer um Outback hoje, né? Um frango e batatinha aí. Aí ele sai da direita um dia. Mas ele vai virar com nós hoje? Rapaziada, você que não acompanha? Isso aí é o Renan. Renan, qual que é o sobrenome, pô? Renan Bolsonaro. Porra, rapaz. Faz um treinão com nós aí? Presente. Pai, você tá com cinco homens estranhos. O que que esses caras são aí, pô? São segurança. Não vou gravar os caras, mano. Mas é cinco mesmo? Não, são quatro só. Caralho, cara. É equipe, é equipe. Equipe, né? Cuida da gente. Vai acompanhar nós treinando aí. Partiu o treino, partiu. É nóis. E aí, rapaziada. E aí, pai. Gostou do treino? Pô, foi sensacional. Com o mestre Tougura aqui do lado. Você é louco, eu que tô. Fico feliz aí. Que nem eu iniciei o vídeo falando, mano. Fico grande satisfação você treinando, levando a musculação pra outro patamar, né, mano? Pô, é isso aí. É dieta, treino, dedicação. Vamos chegar longe aí. Projeto no projeto aqui que eu postei lá no meu Insta é Projeto de Rock. Você é alto, né? Um e 90 de altura? Um e 90, fica igual o bicho, grandão. Você é louco. Vai abandonar o game e ir pra musculação agora? Não. Continuar no game, mas musculação também. É isso aí, mano. Não tem preferência, eu fico nos dois. Gosto muito. Satisfação, obrigado. Próxima vez que estiver em São Paulo, não sobe. O dia que eu for lá pra Brasília ou pro Rio, eu vou te dar um toque, mano. Recebe nós lá? Claro, claro. Claro. E a bruxaria, tá rolando por lá? Gostou das coqueteleiras? Porra, gostei muito. Tem algumas aqui que eu vou dar presente a minhas famílias também, que são bastante. Obrigado. Tamo junto, eu que agradeço pela humildade de ter colado com nós aí na quebrada. Fico meio sem graça aqui porque togurei aí. Você é louco, pai. Você que colou com nós aí, merece moral da minha galera que tá junto aí. Saiu lá da... Sei lá onde você tava. Colou com um tanque de guerra aí com os caras, mas tamo junto, mano. É nóis, valeu. Satisfação. Satisfação aí, rapaziada. Os caras nem param aqui, ó. Ainda não tá nem, tá aqui na... Na casa que tava um... Uma furgão, sei lá o caralho. Parece que os pedreiros deram uma parada aqui na obra, né? Final do ano. Mas tá construindo, galera. Algo menos vai ter casa maior, mais ampliado. Mais quartos. Vai ter um quarto pra mim agora, que eu não tinha um quarto pra mim. Deixa eu subir ali. Preciso ver como é que vai ficar. Ó. Já tá ficando. Olha o tamanho que vai ser. Ali vai ser meu quarto. Ou um quarto do líder, não sei como é que vai ser. Quarto do líder que eu... Tô pensando em fazer umas brincadeiras pra quem vai dormir ali, não sei. Vai ser meu quarto. E vão ser três quartos aqui, ó. Aqui é um prolongamento desse quarto marombo que já existe. Que não tem guarda-roupa. Ali vai ser um quarto. Outro, outro. Então são três quartos. Quatro quartos. Né? E já o que existe da casa marombo embaixo. Será minha garagem. Minha garagem. Meu estoque do site. Né? E essa é a nossa famosa quebrada. Olha a vista que nós temos. Olha o ventinho. Feliz, mano. Tá construindo na quebrada onde eu nasci. Eu não vou mudar tão cedo de casa, né? Acho que dá quebrada, né? Pretendo morar e até... Quando a quebrada me suportar, né? Me aceitar. Top, né? Construção grande, mano. Caraca, velho. Tudo isso graças a vocês aí que tá junto, mano. Vitorioso do que eu saí da minha casa e veio meu golzinho aí, ó. Ha! Qual o golzinho turbo? A gente que não acompanha, nós temos o Camaro, nós temos o Golzinho Turbo, nós temos o Celtinha Rara da Dona Amélia. Aqui eu valorizo, velho. Aqui eu valorizo, velho. Aqui tem amor, velho. Sabadão, nós temos a chave da academia, estamos treinando na academia HeadFit. Vai treinar o que, novinha? Vou posar, mano. Só treina isso, pô? Lógico que não. Lógico que não. E tá crescendo isso aí, show aí? Tem. Tem que agradecer a Deus todo dia, né? Por ter te dado um... Mas não é que o seu mundo é grande, é que a sua cintura é pequena, sabia? Eu tava reparando isso. É? É. Amei, então. Hã? Amei, então. Não é que a mão dela é grande, fala, Zé, que a cintura dela é pequena. E aí dá uma proporção maior, mas... Vou treinar quadríceps hoje, fazer um treinozinho tranquilo. Não vai fazer nada, você treina. Eu acho que não. Você tem que treinar lá? Tá treinando uma vez por ano. Acho que a palatada chegando. Caraca, tá arrastando. Mas eu treino sim, tem que ter uma proporção. E tô com aquele mesmo problema. Ninguém. Não tô conseguindo comer, tá foda, faz pra comer. Hoje eu comi uma fruta e eu fiz um omelete. Só que eu coloquei uma mussarela pra descer, não sei o que que é, velho. Vou passar na farmácia e vou comprar algo pra dar fome, velho. Então, fazer uns cinco minutos aí de esteira. Depois partir o carro, perna. Dez minutos de cardio aqui só pra dar uma aquecida. As preguiças chegou agora. E até a morte, o que que é isso aí? Morreu. Morreu já? Morreu. E até a morte, o que que é isso aí? É a fadiga. E a Cindy tá aguentando, puxou esse treino aí? Tá indo. Vamos ver qual vai ser. Vai, Cindy. Ainda tem filha da puta, fala que não tem maromba na casa. Isso aí é o que? Duas. Décima, décima. Seis horas da tarde, academia fechada só pra nós, não tem maromba. Isso aqui é o que? Seis. Eu não sei. Dez, sete. Oito. Nove. A Jéssica fez uma cinquenta aí que eu vi. Dez. Vai, segura a maca. Ah, tem isso, né? Duas. Três. Tá tremero, Cindy? Quatro. Cinco. Vai, vai. 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 Dez. Vai. Opa, na tela que tá suja. Uma. Duas. Três. Bora, Cindy. Vai. Na onde que não tem maromba na casa, fala? Na onde, irmão? Vai. Os meninos aí fazendo três séries, quatro séries. Sim. Tá escorrendo na barra. Aí, ó. Morreu. Tem mais uma suja? Qual acabou já? Tem mais três, eu acho. Dez. Sem marinha. Ai, a outra agora. Vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vocês só leram fumaromba, mano. Eu não sei o que é, férias. Muita gente fala nos comentários. Caso a maromba não tem maromba. Eu, particularmente, eu não sei o que a galera quer dizer quando não tem maromba, né? Sendo que treinamos, fazemos dieta. Não entra. Eu não gasto nada. Fora não ser arroz, frango, batata doce. Tudo que é pra dieta, velho. Então, eu não sei o que a galera fala que a maromba não. O Ceará venceu, tá treinando. Pesado. Eu acho que pra falar das ideias, do planejamento, das atitudes dos outros, é fácil, né? A parte de um influenciador aí, ó, metendo dinheiro no bolso e só torrando, guardando riquezas. E nós aí, mano. Metendo casa-manomba pra galera, fazendo acontecer, fazendo tudo pra vocês aí, férias. Bora bugar. E quem sabe pode ser vocês aí na casa-manomba algum dia, mano. Esses pessoal aí eram pessoas normais. E que hoje aí faz parte da casa-manomba, velho. A noite era o peso. Vai. 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 Não, sem jogar o peso. Desce. Volta. Vai. Certinho, vai. Vai, vai. Mais três. Mais três, vamos. Vai. Mais duas. Mais duas. Ah, já colou. Trava aqui, ó. Trava aqui. Eu não faço isso nem que ele pague ali. Vai. Mais uma. Vai. Vai. Mais duas, vai. Vai acabar. Vai. Mais duas. Solta. Trava o abdômen, vamos. Mais uma. Vai. 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 Chega. Solta. Isso. Vai dar pra... Quem que é pra... Vai. Tá suando, filho? Tá aprendendo a treinar, né? Ai, tô morrendo. Quero ver se não vai dar fome agora, galera. Comprei um Apevitin BC. Estimulante de apetite. Suplemento de vitamina. Para fase de crescimento. Suplementação de vitamina B e C. Usa adulto periátrico. Quero ver um... Esse eu vou tomar de dia, mano. Eu comprei um Cobabital. Quero ver o bagulho não dar brisa agora. Esse aqui é pra tomar mais à noite. Estimulante de apetite. Só facilmente microcomprimentos. Então eu comprei, mano. Tô extremamente sem fome. Acabei de treinar agora. Acabei de fazer um treinozinho. Colei aqui na barbearia Matarazzo pra cortar minha juba. Dá uma arrumada, né, mano? E vou tomar agora. Não comi nada ainda. E vou tomar isso aqui pra ver se aumenta a minha fome, velho. Olha o golzinho, galera. Mandei lavar o golzinho, o gol quadrado. Pega a visão como tá zerado. Tô finalizando o vídeo, mano. Vamos fazer o teste aí, né? Hoje, né, já tomei um dose do xarope aqui. A Pevitin, que aumenta o apetite. Vamos ver esse Cobabital aqui pra ver se aumenta também. Que delícia, velho. Você tá tendo vídeo. E aí E aí E aí